Marcos 8, 27 A outra palavra que tem um filho, mas hoje eu ouço fazer uma pergunta. E vós, quem dizeis que Ele é? Quem você tem dito que o Senhor Jesus é para você? O que Ele tem sido para você? Ele tem sido remédio para a sua eternidade? Ele tem sido vida? Ele tem sido eternidade? E aí nós vamos entrar no texto que diz assim Então Jesus, Marcos 8, 27 Então Jesus e seus discípulos partiam para a aldeia de Cesareia De Felipe E no caminho perguntou Quem dizem os homens que eu sou? Jesus agora a caminho de Cesareia A palavra do Senhor diz que ali o multidão foi acompanhava Porque Jesus tem um ministério que chama multidões Ele tem um ministério que consegue É conciliar pessoas junto de si E a palavra do Senhor diz que agora Jesus A caminho de Cesareia juntamente com o Felipe E a palavra do Senhor diz A caminho da aldeia de Cesareia de Felipe E no caminho perguntou Quem dizem os homens que eu sou? Jesus agora ele vira para os seus discípulos Para as pessoas que me estavam acompanhando E Jesus lhe faz uma pergunta e dizem Quem vós dizem que eu sou? E a palavra do Senhor dizia Que uns diziam Você é João Outros diziam Você é profeta E a palavra do Senhor dizia Que os outros diziam Tu és Elias Mas os outros Alguns dos profetas diziam Tu és profeta Então os pessoas o acompanhavam Discípulos o serviam no ministério de Jesus Mas ainda haviam a incerteza Acerca da identidade do Cristo E a palavra do Senhor diz que um Pensou no ministério Pensou no ministério E respondeu a pergunta que Jesus fez E disse João Batista Uns daqueles que o ouviam Diziam Volta do Senhor É o João Batista E os outros diziam Tu és Elias Mas todos alguns diziam Tu és profeta Então Jesus Em particular Pergunta para os seus discípulos E mais de nós Vós Quem dizem que eu sou? Porque eles Não são meus discípulos Ainda há um motivo Para não conhecer A minha identidade Por isso Jesus olha para os seus discípulos Quem dizem Eles não sabem de quem eu sou Aleluia Porque um entre si Acha que eu sou profeta Outro acha que eu sou João Batista A palavra do Senhor diz E o outro dizia que Tu és Elias Mas esses Eram aqueles que não tinham O conhecimento Da grande identidade Do Senhor Jesus Eles não tinham Recebido Jesus Como salvador Das suas vidas Conheciam a palavra em si Mas ainda não tinha Acordado Para o grande acontecimento Que aquele era o Cristo Aquele era o salvador Aquele era o grande Desertador E a palavra do Senhor diz Que aí o Senhor olha para os discípulos E pergunta Mas e vós Quem dizem que eu sou Respondeu Pedro E lhe disse Tu és do Cristo Mas somente tu és do Cristo É muito bom Porque Deus é Deus forte Conselheiro Pai da eternidade Príncipe da paz Olha o horror Que foi roubado esta noite Olha o poder Que o nosso Deus tem Sobre a terra E sobre as nossas vidas Olha a identidade Do Senhor Jesus Para a nossa vida E a palavra do Senhor diz Que Pedro responde Como se ele dissesse Eu sei quem tu és Tu és do Cristo E a palavra do Senhor diz aqui Então começou Jesus A ensinar Que era necessário Que o filho do homem Sofresse muitas coisas Fosse rejeitado Pelos anciões Pelos príncios Sacerdotes Pelos escribas Fosse morto E que depois De três dias Ressuscitasse E isso Era impune claramente Mas Pedro Chamou a paz A palavra do Senhor A palavra do Senhor Que agora Jesus disse Ao que eu disse Glória É necessário Que eu seja perseguido É necessário Que eu seja respeitado Mesmo sendo Cristo É necessário Que eu padeça Que eu morra Mas que ao terceiro dia Eu ressuscitar Aleluia E a palavra do Senhor Diz que Pedro Caminhava com Jesus Ouviu Jesus falar Mas agora Pedro Chama Jesus A parte E diz Mestre Não faça isso Não é necessário E Jesus Porém voltou A parte Invitando os olhos Dos seus discípulos Rependeu a Pedro E disse Arreda-te Para trás A senhora Porque ali Jesus Ele sabia Que ele veio Para cumprir Uma missão Pedro Por um momento Não entendeu Qual era a missão Do Cristo Ele saiu de Cristo É do Cristo E Jesus Ensinou a Pedro Que era necessário Passar por tudo E Pedro Não entendendo Os mistérios de Deus Disse Não Não é necessário Passar por isso E o Senhor Diz que a Pedro Arreda-te Dei Satanás Porque os olhos Do Senhor Vê Como os meus olhos Vão ver Como os seus olhos Vão ver E a palavra do Senhor Diz que Pedro Ele agora Assusta-se Porque não Então diz Porque não cogita Das coisas de Deus Piscina dos homens Você sabe o que? Fica difícil Entender o mistério De Deus Quando o nosso coração Está fico Nas coisas Aleluia Fica difícil Acontecer Quando o nosso coração Quando os nossos olhos Do humano Estar fico no problema Fica difícil Acontecer grandes coisas Na casa do Senhor Ou dentro dos nossos bares Quando os nossos bares E os nossos corações Estão voltados Para as coisas Desta terra Pedro Era discípulo Mas por um momento Não entendeu Qual era o chamado De Cristo Mas o Senhor Deixou pensar Não importa Qual ser o seu chamado Acontece o que acontecer Esteja com o seu coração Espírito no Senhor Esteja com o seu coração Com a sua vida Voltada Para o Senhor Porque grandes coisas Acontecem Na vida do homem Da mulher Que está com a sua vida Voltada Para o Senhor Porque as coisas Do céu Elas não são Como as coisas Da terra As explicações Do céu Não é como as coisas Da terra Não é como as coisas 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 Acontece o que o meu irmão Contou aqui Na terra Houve um decreto de morte Se ele estivesse Com os olhos Na terra E no problema Que ele havia tido Ele não entenderia Que o projeto Do céu Era entendido Acrescentado Na terra Foi o que eu disse Ele não tinha pensado E ele entendeu Fica fácil de entender A voz de Deus Quando o nosso coração Está voltado Para Deus E Deus Ele procura Homens e mulheres Que estejam Com o seu coração Com os seus olhos Com os seus ouvidos Até com as coisas Que o céu Estava na chuva 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 Tudo aqui vai passar A luta vai passar A luta vai passar A luta vai passar O problema vai passar Mas o que Deus te oferece É eterno E não vai passar Vida eterna Salvação Eternidade Com o Senhor Não passa E a palavra do Senhor Diz aqui No livro de Isaías 9 e 6 Porque o menino O sacer É um filho Que do Deus O governo Está com os seus ombros E o seu nome Será maravilhoso Conselheio Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Jesus Ele é tudo isso E muito mais O que é que Ele tem sido Para você Ele tem sido Só cura Para a sua vida O que sente segurar Com a presença do Senhor O que é Cristo Para você Ele é salvação Ele é vida eterna Para você O que Ele tem sido Ele tem sido Sombra contra o calor Porque Ele também É sombra contra o calor Ele é salvação Sem doença Ele é vida Aonde existe morte Mas ele tem sido Para quem Ele tem sido Para quem Ele tem sido O que Ele tem sido A sua alma E o que Ele tem sido E o que Ele tem sido O que Ele tem sido Ele tem sido Ele não existe No dia que vocês tiverem desapercebido Sem saber qual é o seu arco Ele começa a dizer O seu arco é o céu Ele é O que Ele tem sido pra vocês O que Ele é pra vocês Ele tem sido o seu tudo E quando nós vemos o ministério de Jesus Nós conseguimos entender o que Ele foi Pra muitas pessoas Mas ainda assim Ele continuou Pra muitos, aonde Jesus passava Ele só foi cura Porque as pessoas tinham lá Em busca de cura Ele estaria curado Pra outros Ele é a libertação Os enganados de Gadara Jesus foi a libertação De salvação Pra outros Jesus era livre E pra você O que Ele é? O que você quer que ele seja Pra mim Ele foi cura Pra mim Ele foi libertação Pra mim Ele é salvação Porque o meu arco é o céu Independente de qualquer situação Que você viva na terra Do seu arco E do seu céu Na vida Na vida do irmão Ele é salvação Ele é salvação E o que você quer que ele seja Ele sabe Ele sabe quem ele é Ele sabia tanto quem ele é Que ele veio e cumpriu com excelência O ministério de Deus Excelente em tudo o que ele fez Excelente em tudo o que ele fez Excelente em tudo o que ele fez Para concluir O chamar que Deus tem na nossa vida No ministério de Jesus Muitos Ficou com o que achava que ele é Porque de fato Não quis o conhecer profundamente Como nos dias de hoje Existem muitas pessoas Que acham que Jesus é pequeno Que Jesus Não tem uma capacidade tão grande Como a Bíblia diz Que ele tem Mas ele é Ele tem E ele será E sempre será Onde onde eu sou Venceu a morte Venceu o inferno A Bíblia diz Que ao terceiro dia Jesus morre O Senhor disse em João 3,16 Que Deus falou muito Mas tal maneira Quem tem o filho de gente Para todas as minhas Querem não merecer Mas obter A vida eterna Proposto Proposto Para alcançar Eu e você Proposto Para alcançar A humanidade Para alcançar A minha família Para alcançar A sua família Mas por quê? Porque eu é merecedor Porque você é merecedor Não A verdade Não temos Mento algum Porque a paz O Senhor disse Que Deus enviou Jesus Por amor A uma humanidade Pece agora São méritos Pecadores Nós não temos Mento Mas Jesus Jesus te ama Jesus te ama Jesus te amou E a palavra do Senhor Diz que ele envia Jesus E Jesus entrega a vida dele Lá na cruz do carulado O terceiro dia Jesus ressuscita Já junto Desci A palavra do Senhor Diz que ele vem Que ela amou A chave da morte A chave da morte É a chave do inferno Quem tem onde A chave do inferno Deus não tem A sua vida Para alcançar Guerra O diabo Para alcançar Fulho Para te destruir Porque a palavra O Senhor diz o quê? Olha O diabo Vem matar Roubar E destruir Mas eu vim Para que você Não existe Uma vida Portanto Aleluia Ou seja Tem o inferno Mas a chave Está na minha mão Ou seja Jesus Ele é o grande Eu sou Ele tem a chave Do inferno Ele abre e fecha A chave Do inferno A chave Fala de controle De acesso Aquele poder Que o inimigo tinha Se limitou Quando Jesus Ressuscita Jesus Vence a morte E agora Ele tirou O morrinho Do diabo Reinar Como ele deveria reinar Porque Ao Jesus Chega O diabo Ele tem que cair E Jesus Ele é vida Jesus Ele é liberdade Para os cativos E o filho De Cristo Jesus Ele é saúde Para que você Está enfermo Jesus Ele é Tudo O que ser Um homem Precisa Mas muitos Não se despertou Para tão grande Identidade Como você Aleluia Jesus é mais E sempre que terá Do que tudo E que todos Porque ele conquistou O direito de vida Eterna Para mim Para você Ele conquistou O direito de mudança Ele conquistou A esperança Que muitas Que muitas As vezes Nós perdemos Devido As mudas Que nós Temos Mas Jesus Ele não Deixou Os mundos Estabilizados Eu falava O que eu disse Que é desastre No mundo Ele é desastre Mas Por que Jesus Diz Que nós Deveríamos Ter o Homem Porque ele Sabia que Muitas As nossas Batalhas Que faltaria O Homem Ele Também É Homem Ele Ele Também É Vigor Para Aquele Que Está Pensado Ele É Fortaleza Jesus É Mudança De Vida Mudança De Caráter Se a Sociedade Soubesse O grande Poder Que Jesus Tem O Mundo Estaria De uma Forma Diferente Eu Preciso Conhecer Mais De Jesus Eu Acho Que Eu Conheço Nada Eu Estou Engatinhando Na Presença Do Senhor Diante De Um Poder Tão Grande De Um Deus Tão Poderoso Como a Bíblia Diz Eu Conheço Um De Mais E Eu Reconheço Que Eu Preciso Ter Mais Intimidade Com Deus E Eu Quero Ter Aqui Na Terra Porque Lá No Céu Eu Vou Adorar Mas Eu Não Vou Requisar Poder Nada Agora Aqui na Terra Não Eu Vim para Cumprir Uma Missão Nós Viemos Para Servir A Ele Para Adorar Meio Meio Adultos Em Meio As Duvidades Nós Viemos Para Cumprir Uma Missão Jesus Cumpriu A Dele E Conquistou Tudo Isso Para Você Conquistou Sabedoria Conquistou Mudança De Vida Conquistou Tudo Que A Palavra Diz Ele É Poderoso Mas Muito De Nós Ainda Não Adentramos Naquele Lugar Qual Deus Tem Esperado Para Que Ele Venha Revelar A Grande Intimidade Que Você Tecumou Mas É Tempo É Tempo De Despertar Para Que Deus Venha Operar Grandes Coisas Na Terra Começando Por Dentro Do Nosso Lar Começando Por Dentro Da Nossa Casa Porque O Primeiro Ministério É A Nossa Casa Deus Ele Não Vai Começar A Fazer Algo Lá Fora Para Vim Para Vim A Tua Casa Não Primeiro Deus Começa E Vim A Tua Casa E Deus Te Chama Esta Noite Para Que Você Possa Saber Quem Ele É De Fato Muitos O Conhecem Só Pelo Que Ele Fez Pelo Que Ele Faz Muitos O Conhecem Pelo Que Ele É Mas Ele Quer Revelar Muito Mais E Se Você Está Aqui Esta Noite É Com Você Que Ele Está Falando Ele Ele Quer Que Você O Conheça Verdadeiramente Como Ele É Depende De Você O Que Ele É Para Você Para Você Só Vai Ser Uma Cura Você Vai Levar Para Você Vai Ser Um Escape Um Momento De Dificuldade Ele Também Pode Ser Só Que Ele É Muito Mais Do Ele É Vida Para Você Que A Morte Tem Batido Na Tua Porta Mas Ele Quer Ser Muito Mais Do Que Vida Sem A Terra Ele Quer Ser Eternidade Para Porque Eterno Ele É Quem Precisa De Eternidade Com Ele É Você Somos Nós E A Palavra Que O Senhor Diz Aqui Para finalizar Essa mensagem Para que você Abra a Bíblia E Onde foi Lido Salmo 24 Por Irmão Eu Aquela Hora Diz Versículo Que Quem Subirá O Monte Santo Senhor Senhor Quem Há De Pertencer Ao Seu Santo Lugar O Que É Límpio De Mão E Puro De Coração E Que Não Trega Sua A Falsidade E Nem Jura Dolorosamente Aleluia Aqui Para 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 Entre O Rei Da Glória Quem É Esse Rei Da Glória O Senhor Do Exército Ele É O Rei Da Glória Para você Que achou Que não Tinha Vida Após A Morte Eu Te Apresento O Dono Do Rei Jesus É O Dono Da Vida Após A Morte Ou Seja A Bíblia Diz Que Para Os Entendidos O Céu É Para Cima E O Inferno Para Abaixo Nós Viemos Para Pregar O Céu Porque É O Céu Que Te Espera Mas O Inferno É Uma Opção Para Ter Se Caminho Com Ele Com Suas Prórias Pernas Jesus Ele Não Joga Ninguém No Vamos Para Lá Com As Nossas Próprias Pernas Segundo As Nossas Ações As Nossas Atitudes Aqui Na Terra Descumprimento Dos Mandamentos É O Pecado Mas Ainda Pecando Existe Solução Porque Se Nós Arrependermos E Confessarmos O Senhor Como Salvador Da Nossa Aquele Que Prostituía Não Prostitui Mais Aquele Que Matava Não Vai Matar Mais Por Que Jesus Chegou Jesus Que Muda O O Que Muda Mulher Que Muda O Caráter Que Transforma Sim Jesus Jesus Ele É A Mudança Jesus Ele É Liberdade Para os Cativos E Oprimidos De Espírito Jesus Ele É O Rei Da Glória Ou seja Ele Já Disse Esta Noite Na Palavra Para o Irmão Eu Também Que Ele Foi Preparar Lugar Porque Porque O meu Para o Seu Não É Aqui Na Terra Não Nós Estamos Aqui De Passagem De Passagem Quando a morte Chegar Então É Tempo De Nós Despertarmos Para Tão Grande Salvação Que Tempo Jesus Ele É Tudo Ele É Tudo E Mesmo Assim Muitas Pessoas Se Sente Vazio De Algo De Espírito E Vai Procurar No Mundo Aquilo Que Só Jesus Pode Preencher Mas Jesus Ele É Tudo Até Mesmo Muitos Cristões Muitas Pessoas Que Se Dizem Servir Ao Senhor Jesus Muitas Das Vezes Achou Que Conhecia Mas De Fato Aquele Que Dizia Não Conhece A Cristo Ele Pode Ter Ouvido Falar Ele Pode Ter Habitado Na Casa Do Senhor Mas Ele De Fato Não Conheceu Porque Dificilmente Alguém Que Conhece Sente O Que É A Presença De Jesus Não Quer Abandonar Para Qualquer Não Quer Não É Pecado Que Te Dá O Trazer No Muitão Que Você Vai Deixar A Presença Do Senhor Porque Quem De Fato Conhece A Graça De Deus E O Efeito Que A Presença Do Senhor Jesus Trai O Diabo Ele Não Tapeia Com Toda Força Mas Eu Fico Admirada Quando Muitas Vezes Nós Vemos Pessoas Que Estavam Firmes Na Casa Do Senhor Ser Tapiada Pelo Inimigo Abandonar A fé E Cair Para Ser Escravizado Pelo Inimigo De Fato Não Conheceu Jesus Como Ele Quem Jesus É Para Você Jesus Ele É Cura Que Se Ele Demorar Te Entregar Você Vai Revoltar Saí Da Igreja Quem Jesus É Para Você Se O Seu Casamento Não Der Certo Jesus Não Deu Conta De Consertar Então Ele Só É Aquilo Para Você Quem Jesus É Para Você Quem Jesus Tem Sido Para Você Jesus Ele É Tudo Jesus Ele É Tudo Ele É Salvação Ele É Libertação Ele É Deus Forte Conselheiro Pai Da E E E Pernidade Príncipe Da Paz E Quando O Espírito Me Traz Ele É Tão Forte Conselheiro Eu posso Entender Que o Senhor Está Dizendo Se Eu Sou Conselheiro Pergunta eu tomo, é mais fácil muitas das vezes chutar o pás porque tem orado 10, 15 anos e a bênção não chega do que conhecer Jesus a fundo a essa tu és Deus forte, conselheiro então me dá um bom conselho porque é um bom conselho do Senhor que eu venço a terra eu venço a terra por quê? porque ele tem a chave do inferno nas mãos, o inferno pode estar com as portas abertas nesse monte de demônio me atormentando mas eu vou ao chão da cruz eu vou na presença do Senhor e ali ele vai me dar um bom conselho e se eu colocar em prática eu venço a terra a terra, a terra, a terra a terra, a terra, a terra o diabo quer imitar as coisas de Deus quantas pessoas tem ouvido o conselho do adversário da nossa alma quantos maridos tem matado as suas esposas porque houve o conselho do diabo, o mau pensamento aí acha que é de si próprio não quantos homicídios tem acontecido quanta separação quantos adultérios quantas pessoas bandeando pro lado de facção quantos jovens nós temos perdido até mesmo no meio cristão mais evangélico que os filhos tem sim porque conheço o caso de pessoas que estão guerreando pelos filhos porque saíram da presença do Senhor e estão entrando na facção não é o que Deus quer não não porque a chave está de mãos do Senhor e os nossos filhos são herança do Senhor mas o ser humano muitas das vezes ele dá ouvido ao inimigo ele quer facilidade sem saber que o diabo veio roubar matar e destruir o inimigo tentou até Jesus quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto tentou enganar Jesus citando até mesmo a palavra ele dizia se prostrava e adorares tudo isso será seu sendo que ele não é dono de nada a palavra do Senhor diz ao Senhor pertence a terra e tudo que neles tem o mundo e os que nele habitam o diabo é bom de alguma coisa não mas ele disse a Jesus olha se prostrava e adorares tudo que tem será seu e é isso que tem acontecido no dia de hoje oferecido em ganho às pessoas muitas vezes por estar tão distante do Senhor eles acreditam nas mentiras do Senhor mas existe um Deus que conhece tudo que sabe de tudo mas hoje você tem que sair daqui consciente de quem ele é pra você quem Jesus é pra você que valor ele tem na sua vida ele é tudo isso que você deu aqui muito mais porque se eu fosse falar tudo que Jesus é nós íamos ficar muito tempo aqui porque ele é o grande eu sou ele é tudo ele é tudo e hoje e hoje ele diz sou meu sorte conselheiro sou pai da eternidade ou seja eu criei sou pai do que é eterno vida eterna príncipe da paz por que porque eu venci na minha cabeça eu tenho coroa ou seja eu tenho domínio sobre a paz se eu tenho domínio sobre a paz porque muitos de nós estamos enfrentando os dias de guerra porque o tempo é de Deus chamar nós em meio às guerras para uma comunhão mais afinada com Deus porque se eu e você entender que nós temos que ter uma comunhão afinada com Deus grandes coisas vão acontecer por que eu vim para um propósito você também veio Jesus veio e cumpriu eu e você não vamos cumprir o nosso vamos você recebeu vida você leva a vida mas se você tiver vazio você leva o que de hoje não vai ter o que eu fiz e a palavra do Senhor diz o que que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus o meu corpo e o teu corpo é templo do querido Espírito Santo não é templo para ficar vazio da presença de Deus é um templo para ser cheio da presença de Deus eu quero pedir que o Deus coloque de pé para que o nosso salve está orando é tempo é tempo de você receber de Deus é tempo de você se fortalecer na presença do Senhor mancate a tempo por quê porque a palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia o que vai me dar seu conhecimento acerca de quem ele é só você fez nem o inferno nem as potestades nada pode impedir de você conhecer a Jesus como você tem porque você tem autonomia de escolha você tem autonomia de escolha eu quero fazer uma coisa esta noite perguntar se tem alguém aqui para me acelhar alguém para aceitar Jesus se tem alguém aqui disposta a conhecer quem ele é de repente você só vai falar que Jesus é mas você não te acelar de como grande ele é e de como grande é o que ele tem de oferecer porque é salvação é eternidade é ele e quando eu estava sentada ali no banco o Senhor dizia assim fala sobre a eternidade porque o que é eterno fechou o olho acabou de repente você fala eu tenho até vontade de ser crente de servir a Jesus mas eu tenho isso aquilo outro eu não vou dar conta de ser perto disso e daquilo ah vou esperar você não vem para Jesus mas quem te garante que a eternidade vai bater a tua porta hoje amanhã ou depois ou daqui alguns minutos a Deus pertence então quanto a vida a esperança mas eu ainda creio em Deus que até depois de morto a esperança se Jesus ressuscitar mas se Deus te deu o tempo de ouvir a voz do Espírito Santo dele convida porque o propósito é comunhão amém tem alguém para louvar um pedaço de algum louvor aí quero orar para a igreja quero falar para aquele moço lá no último plano lá no cantinho você vem aqui na frente e se dê uma oração aleluia Jesus louvado seja Deus não precisa se sentir envergonhado porque quem te trouxe aqui foi Jesus ele olha aqui rapaz a sua hipnose hoje filhos hoje Deus fecha as portas do inferno contra a tua vida e Jesus diz assim eu te amo tanto e te trouxe aqui você sabe porque você está sentindo isso no seu corpo porque é um demônio por novo te achou um cabelo que ele está saindo da tua vida porque o diabo eu havia assinado o decreto de morte que eu disse mas você é de Jesus só se sentir o diabo Jesus não te gerou o vento pra tua mãe pra você ser o pé Jesus não te gerou o vento pra tua mãe pra você ser o vento ou pra você ser o vento o vento ele vai fechar se você é de uma primeira segunda pra você saber se você vai fundir você sente você sente e desde segunda feira o céu e o planeta ele vai o vento não é o vento que ele vai a glória mas você pode ser o vento de morte porque você é de uma Jesus Jesus é eterno de é eterno de é tempo de acertar quem vai se achar que eu vou ser que eu sou eu que eu sou a alma tímida sua agora eu sou eu não 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 tempo de você fazer uma glória Jesus não 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 é tempo de morrer Jesus Senhor é tempo de viver é tempo de viver Deus 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 que te pede a luz que te a luz que te a luz que te Para os seus filhos, só pera-lhe paz e Deus, querido Jesus vai ter que ver as suas correntes, E as suas cadeiras, a maneira a cheia que basta, esse espírito de morte, Senhor, que tem que derrubar a vida deste jovem homem. Jesus vai jogando por terra e glória a Deus que não se luta contra ele, Senhor, que tenha que ouvir. deixar de morrer o país se encargar nas suas algemas se prende e olha se lhe é longe da minha presença e se te ama não crente em Jesus nós temos tentado bênção se tem nossa perdida pela vida a terra da terra a libertação a nossa vida é uma coisa de Jesus e que esse Espírito Santo não aconferente de Deus não pode mais em Jesus Quando ele vai e vai e vai e vai e vai Precisar de Deus É o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo de Deus E uma palavra de cala de pecar a sua honra Espírito Santo de Deus, Aleluia Glória a Deus, ampós-nos e amedas Amém. 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 Porque vidas serão mudadas, a batalha surda, eu vejo iniciantes aqui sendo balançadas, pessoas com talentos enterrados, pessoas que vão viver algo novo da parte de Deus, sabe aquele algo novo que Deus fará? Você de uma maneira diferente, é isso que Deus vai fazer com você, Deus vai dar uma repiraportão grande a sua vida espiritual, e vai mudar, mas vai mudar de tanto, porque é necessário. E Deus mostra assim, a alma geme, e a alma mora por algo da parte de Deus, então você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, você sabe que aqueles que não sabem quem ele é, vai saber. E aqueles que acham que sabem quem ele é, vai receber a intimidade maior para você, ele é, ele é, eu sou por isso, não vou dizer mais, eu me dou a sua vida, eu tenho 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 a sua vida. Eu tenho a sua vida, 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 eu tenho a sua vida Eles possam entender quem e como grande o Senhor é Espírito Santo, eu coloco diante de Ti a viver neste jogo Jesus que conhece o amanhã O Senhor conhece o deitar e levantar, Senhor Eu coloco diante de Ti, Senhor, e abençoo Vai ampliando todo o mal, Senhor O Senhor sabe planar para mim O Senhor é excelente em consertar veredas Veredas de morte, veredas de destruição Senhor, as veredas do vício Senhor, vai jogando por terra toda a tua ação, Senhor, no nome de Jesus Pai, eu abençoo cada bar Eu abençoo cada vida que aqui está, Senhor Jesus, grande a obra que o Senhor tem conosco na terra Que o Senhor possa se revelar a nós Cada dia, Senhor, com uma proporção maior Maior, Senhor Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, louvado seja o Senhor Glória a Deus, louvado seja o Senhor Amém 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 Amém